Eu tiro mais o vídeo hoje Eu vou gravar várias coisas pra vocês Animar Eu vou gravar a ida do... Não, a ida para O futebol, se não choveu hoje Porque ontem não choveu, deu cara feia Ontem deu cara feia, ontem deu Ventou, ficou frio, mas não choveu Nossa, o cara tá sujo aqui Tá, não choveu Eu vou lá pro futebol, né, futebol da minha igreja Opa, tem um luz forte aqui Vamos jogar futebol, vamos Animar, galera Eu vou gravar um pouco de futebol pra vocês Eu vou jogar também E é isso Maneiro, galera, é isso, galera Bora lá pro futebol Bora, bora, bora Quando tiver chegando lá, a gente grava Mas não é agora, é mais tarde Agora eu vou comer arroz Feijão, arroz E comida Olha aqui, galera Olha aqui, galera Olha aí, galera Ó Olha lá Esse peixe é maravilhoso Respinho é uma delícia, tá, galera Mas enfim, daqui a pouco a gente volta, galera Pra vocês Vai levar algumas Pra vocês, vai levar algumas Um, tipo, dois, três segundos Vai levar algumas horinhas Já volto Eu estou me preparando agora Pra ir pro futebol Preparando Realmente Me preparando pra ir pro futebol Tá colocando Oita Tô caindo aqui Não é aí, eu vou botar aqui, ó Vai me trocar falando com vocês Aqui, galera É... Eu estou me preparando pro futebol Na igreja Vou gravar, vou gravar Chegando lá Vou gravar certinho pra vocês Nossa, a luz ficou certinha aqui em mim, né Ficou certinho Esse aqui, ó Esse aqui, galera É o microfone que eu uso pra fazer live Vou botar aqui pro cantinho, né Opa, peraí Aí Vamos Agora deixa eu botar o Esse aqui que é o tênis que eu vou usar Um tênis velho Tênisinho que eu vou usar pro futebol, galera Cabe? Aí lá eu mostro A quadra que eu vou jogar Mostro tudo certo Pra você Que tá assistindo aí Já Tô tudo prontinho Mais um Futebol Da igreja É um futebol Bem Da hora Sabe? É um futebol que a gente considera como Futebol entre amigos, né Nada de briga Não envolve Drogas Não envolve Álcool Às vezes envolve um churrasco Tipo uma Niguiça Com um refrigerante Só Vamos lá, galera Jogar Divertir Chegando lá Eu gravo mais pra vocês Tá, galera Tá bom? Ah, chegando lá Eu gravo mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Se inscreva. 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 E compartilhar. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.